Paredão com tradição e a máscara parece que ela caiu, teve briga também. Eu vou te contar todos os detalhes agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB20 pra você. E olha só, ontem rolou mais uma formação de Paredão, minutos antes da festa, um prato cheio pro climão. E foi exatamente isso que aconteceu. A Ivy votou, a casa também e a votação foi aberta. Tudo pronto pra dar treta. E deu. Então, olha só, a Ivy fez a escolha dela, ela já tinha dito que não ia colocar o Babu na Berlinda. Eu também já tinha contado por aqui que ela tinha dado uma bela de uma arregada. Afinal de contas, ela sabe que ele é muito forte no jogo e disse que não ia colocar alguém no Paredão uma pessoa que não fosse sair. E ela já viu que o Babu, pelo jeito, tá nos finalistas. Pois é, então. Ela indicou a Thelma. Acontece que essa indicação teve repercussão depois. Porque a Thelma foi falar com ela e deu uma bela de uma jantada na moça. Pois é, que caiu em contradição depois. Porque falou bem do Babu, mas depois falou mal de novo. É, treta daquelas. Eu vou te contar tudinho, tá? Então já clica em gostei porque isso é super importante pro canal e faz toda a diferença. É só por aqui que você fica sabendo tintim por tintim do que acontece dentro e fora do BBB20. Os maiores babados lá da casa e também a repercussão nas redes sociais. Eu, de Nogueira, te conto tudo isso e muito mais por aqui nos mínimos detalhes. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. É reto a final do reality. Tem muita coisa pra te contar. E eu vou estar aqui todos os dias pra falar sobre isso, tá bom? Beleza, então deixa eu te contar. O Thiago Leifert chamou a galera pra sala pra formar o paredão. Ninguém esperava. Foi uma surpresa. E aí ele fez a sua indicação. Indicou a Thelma. A Thelma votou na Flyslane. O Babu votou na Gisele. Já a Rafa votou na Flyslane também. E a Gisele votou no Babu. A Flyslane votou na Rafa. E a Mari votou na Manu. Já a Manu votou na Flyslane. A mais votada pela casa foi a Flyslane. E a dinâmica dessa semana é um paredão triplo formado pela indicação do líder e os dois mais votados da casa. A Flyslane foi a mais votada com três votos. Acontece que a Gisele, o Babu e a Manu e a Rafa tiveram um voto cada. E por isso a Yves precisou desempatar. Já que os dois mais votados iam pro paredão. Dessa forma, ela escolheu o Babu pra formar a Berlinda. Que ficou Babu, Flyslane e Thelma. Pois é, formado o paredão, a galera foi pra festa que começou bem em Michuruca. A Manu Gavaz começou a festa bem chateada, né? Com os olhos até marejados ali. Ela tava chateada a real. Depois o climão passou um pouco e a galera foi tirar satisfação uns com os outros, outros com o Zoom. Teve discussão em Lupin? Teve também. Mas o ponto alto da noite foi Dona Thelma jantando a Yves. Pois é, o que acontece? Ela falou na cara da Yves o que a maioria da internet pensa. Por quê? Porque a Yves nos últimos dias tava falando sobre o Babu. Falando que não votaria nele. Porque ele foi pra muitos paredões. Porque era complicado passar por essa situação. Essa coisa toda, né? Falando que teria uma empatia por ele. Que tava com dó dele. Essa coisa toda. Daí a Thelma falou pra Yves a visão dela do jogo. E disse que ela acha muito, né? Esquisito. Ela pensar isso sobre o Babu só a essa altura do jogo. Então durante a festa lual. A Thelma foi falar com a Yves e foi tirar satisfação. Olha só. Ela falou que a Yves sempre votou no Babu. E ironizou o fato dela querer proteger ele justamente agora que ele voltou pela sexta vez do paredão. Você sempre picharam o Babu como um monstro. Essa é a verdade. A Yves tentou se explicar e disse que não estava se fazendo de boazinha, não. Acho que o Babu vai ganhar. Não vou votar em uma pessoa que não acredito que vai sair. Aí você está confirmando o que eu penso, falou a Thelma. Deixando a Yves curiosa pra saber se o Babu tinha falado alguma coisa sobre isso. Não. É que eu estou dolorida por isso. Porque fiquei do lado dele o tempo todo, falou a Thelma. Daí ela lembrou quando recebeu o castigo do monstro, da Yves e do Daniel. Só porque o Daniel se incomodava com o fato da Thelma defender o Babu. Só não entendo você ter falado mal do Babu o programa inteiro e depois de seis paredões, querer poupar. Pois é, a Thelma também jogou na cara da Yves quando ela falou que tinha medo dos gritos do Babu. Como se ele fosse realmente um monstro. Eu vi você falando que tinha medo de falar com ele na xepa. É isso que me parece agora. Todo mundo quer defender o Babu nessa casa. A Thelma disse ainda que defendi ele desde o início do programa. Daí a Yves falou sobre a conversa que ela teve com o Babu nos últimos dias e explicou os votos dela. Lembrou também das situações em que falou sobre a postura dele dentro do programa, como as brigas e tudo mais. Vim votando durante todo o programa por causa dessas reações. Tenho admiração por ele. A gente não se deu oportunidade. Ela criticou o Babu diversas vezes ao longo do programa e foi muito criticada nas redes sociais por isso. O Babu tá no seu sétimo paredão. Depois dessa conversa com a Yves, a Thelma foi lá e desabafou com a Rafa e com a Manu. E disse que acha a Yves incoerente. E falou que é muito fácil proteger agora o Babu depois dele ter voltado de metade dos paredões do programa. Ao contrário dela, que sempre defendeu ele, mesmo recebendo críticas das pessoas da casa por causa disso. Ah, pois é. Acontece que a Yves, depois, lá no quarto do líder, depois da festa, resolveu falar sobre a Thelma. E sobre o Babu também. E daí ela não foi tão empática com ele. Não tava tão dolorida por ele ter ido pra seis paredões. Então, como eu disse, a Yves tava no quarto do líder. E ela tava falando que depois do Babu, o próximo alvo dela é a Thelma. Que ela só precisa ter oportunidade pra isso. Na conversa, a Yves também tava falando sobre o empate da votação. Que ela teve que desempatar e acabou colocando o Babu no paredão. Vai pro paredão e vai voltar. Dá na mesma. Tomara que ele saia. Nessa conversa, tava a Gisele e a Mari. E aí ela desabafou sobre o que aconteceu na festa. A Thelma ontem vindo falar que eu peguei o Babu pra Cristo. Engraçado. Ela não fez a mesma coisa com a Fly? A gente olha só pro que os outros fazem. Daí a Gisele alfinetou. A Fly é uma santa também. Tem que ser canonizada. Ela não é santa. Mas a Thelma também não é. Disse a Yves. Sempre falei que a Thelma seria minha opção aqui dentro da casa. Sempre. Não é segredo. Se pra ela foi segredo, disse a Yves. Pensei, repensei e falei. Vou dar uma jogada. Já votei no Babu um milhão de vezes. Vou criar coragem e votar na Thelma. Só que na hora de escolher entre a Manu e a Rafa, escolhi o Babu de novo. E deu ruim, né? Falou a Mari. A Yves continuou se defendendo e falou. O Babu já voltou de seis paredões. O pior cego é o que não quer enxergar. Isso significa muita coisa. Pra que uma líder vai ganhar uma liderança e votar numa pessoa que volta sempre? Ela ainda disse que não faz diferença colocar ele no paredão. Porque acha que ele vai voltar. A Yves ainda torceu pra estar errada e disse que tomara que ele saia. Então, foi nesse contexto que as pessoas disseram que a Yves não foi coerente com o seu discurso. E que, portanto, a máscara dela tinha caído. Que o que ela falou sobre o Babu de não colocar ele no paredão. Porque ele já tinha ido muito. Que é uma sensação ruim. Aquela coisa toda. Que estaria com um pouco de dó dele. Aquela coisa toda. Seria mentira. Que, na verdade, ela não quis colocá-lo no paredão por uma questão de jogo. Afinal de contas, ele volta dos paredões. E ela já viu que ele é muito forte no programa. Vale lembrar que a Yves, no paredão em que estavam o Babu e a Marcela, o último paredão da terça-feira. Ela falou por diversas vezes que ele queria que esse homem saísse logo da casa. Que ela não aguentava mais. Que queria muito que ele saísse. E que, inclusive, ela tinha certeza que a Marcela tiraria o Babu do programa. O que não aconteceu. Então, a Gisele, mais uma vez, pressionou a Yves. Porque o que acontece? Assim que a Yves ganhou a liderança, a Gisele já ficou pressionando ela, perguntando se ela ia colocar o Babu. E daí, a Yves disse que não ia colocar. Porque ela não é exatamente por essas questões. Porque ele sempre volta de todos os paredões. A Gisele não gostou muito da história, mas continuou alfinetando. Daí, na hora da votação na sala, quando aconteceu o desempate, circula um vídeo nas redes sociais. Onde, claramente, a Gisele tá olhando pra Yves e começa a apontar com a cabeça pra que ela indique o Babu na hora do desempate. Babado, né? Somado a isso, a Gisele, na festa de ontem, também falou muito mal do Babu. E eu vou te contar também sobre isso. Só que nessa conversa do quarto que eu acabei de falar. Então, a Yves falou com a Gisele sobre a votação e disse que ela não devia ter votado no Babu. Olha só. A Yves tava falando ali sobre a votação e tal. E aí, deu a bronca na Gisele. Você deveria não ter votado nele ontem. Se você tivesse pensado um pouquinho mais na dinâmica do jogo, com a cabeça fria. Porque você não ia pro paredão. Eu ia te tirar. Iria outra pessoa. Ele vai pro paredão e vai voltar. Vai dar na mesma. Tomara que ele saia. Esquece sentimento. Esquece coração. Vamos falar de jogo. Pois é. Voltando à festa, ainda tivemos Thelma e Fly conversando no banheiro. Falando sobre as suas vivências e as dificuldades que já viveram aqui fora. E nesse momento, elas selaram a paz. E fez o maior sucesso nas redes sociais. Então, logo que todo mundo entrou na festa, o Babu tava bem triste. Por mais uma vez, ser indicado ao paredão. Mas a Gisele, pelo visto, não se compadeceu nem um pouco. Porque depois, ao longo da festa, ela passou a detonar o Babu. Conversando com as meninas, principalmente com a Ivy. Falou que ele fica se vitimizando. Que ele fica falando que tem conta pra pagar. Que ela também. Que nada da vida dela é incerto. E ficou falando, por muitas vezes, mal do Babu. E isso pegou muito mal pra ela. Principalmente pela forma como ela falava. Ela falou mal dele ali na festa, no gramado. Ali com a Ivy gritando, apontando o dedo, esse tipo de coisa. E depois, no quarto do líder, voltou a falar mal dele de novo. Pois é, no meio de tudo isso, teve ainda o quê? A briga da Fly e da Mari. Que foi uma briga que durou cerca de 45 minutos. Elas brigando real por causa da amizade. A Mari perdeu a compostura. Ela que é sempre bem calma. Acabou gritando mesmo com a Fly. Perdeu a paciência. Os internautas deram razão pra Mari. Porque disseram que as cobranças da Fly eram absolutamente sem encabimento. Todo mundo sabe, né? Da amizade da Rafa e da Mari. Não ser uma amizade legal. Elas não têm uma proximidade. Não têm uma amizade. Mas, nos últimos tempos, elas têm se aproximado. E agora, na última festa. A Mari estava com um top, que era da Gisele. E uma saia, que é da Rafa. E por isso, dizem também que a Fly ficou com muitos ciúmes. Afinal de contas, ela não gosta nem da Rafa e nem da Gisele. E a amiga estaria com as roupas de suas inimigas. Pois é, a conversa delas rendeu bastante pelas redes sociais. E elas começaram a brigar, como eu sempre digo por aqui, em looping. Brigavam uma vez, voltavam pro início, continuavam brigando. Voltavam pro início da briga e continuavam brigando. A Flyslane cobrou lealdade da Mari. Faz muito tempo que eu fico triste com você como amiga. Estou insatisfeita com você como amiga. Suas atitudes estão me afastando de você. A Mari rebateu e falou sobre as grosserias da Flyslane. Tudo bem, mas eu não vou apoiar as atitudes que eu não gosto. Você vira a cara pra mim se eu encosto nas pessoas. Você quer que eu fique sempre do seu lado. Você quer que eu seja igual a você. É sempre assim. Você vai ouvir também. Eu não vou tratar as pessoas do jeito que você trata. Eu vou andar com as pessoas. Disse a Mari, gritando. A Flyslane disse que não estava pedindo isso. E que não queria que ela brigasse com ninguém. Estou insatisfeita com você como amiga. Não quero que você brigue com ninguém. Eu não acho normal você ficar rindo, brincando com as pessoas que querem minha cabeça. Pedindo roupa emprestada. Você considera ir pro cinema com uma pessoa que acabou de me colocar no paredão. Pois é. Elas fizeram um desabafo depois sobre isso. E a Flyslane chegou a falar sobre essa situação na tarde desse sábado. Ela estava conversando com o Babu. E falou o seguinte. A ser desnecessário ela ficar gritando com você. Disse o Babu. Foi muito dolorido pra mim. Não fui gritar com ela. Falou a Flyslane. Desnecessário. Vou te falar. Pensei que uma ação com outra pessoa não me afetaria tanto. Mas é uma ação contínua. Ela vive fazendo isso no jogo. Foi assim com o Vitor Hugo. Babado. O Babu ainda disse. Quando vocês estavam decidindo votar no Pyong. Você estava... Estava você e Bianca falando. E o Pyong chegou. Ela fez assim. Uma cara de susto. Ele falou. E veio pra cá. É uma postura de jogo que não acho maneira. Já falei isso pra ela. É onde o vento está batendo. Também não. Já falei também. Falou a Flyslane. Depois dessa briga. A Mari chegou a falar com a Flyslane de novo. E disse que gostou de vê-la se aproximando de outras pessoas depois. Na tarde desse sábado. A história voltou à tona. E no gramado. Elas conversaram de novo sobre isso. Olha só. A Mari se aproximou da Flyslane. E disse. Fiquei feliz que você começou a falar com as pessoas ontem. A Fly respondeu. Ela pediu pra conversar comigo quando saiu do Ao Vivo. A Manu perguntou a Mari. E a Flyslane disse. Cara. Eu adoro ela. Só que estava respeitando o espaço dela. De querer dar um passo atrás na relação comigo. Por causa da Rafa. Babado né? Então. Amanhã tem mais. Eliminação. Me conta quem você quer ver fora do BBB 20. Tá rolando uma enquete aqui no canal. E por aqui é Fora Fly. Você concorda? Volta lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.